E aí galera, tudo certo com vocês? Comigo tudo tranquilo, na medida possível é o Yuji. Estamos de volta para mais um vídeo de Top 10. E nesse caso, tão esperado, tão pedido por vocês, Top 10 de Pokémons preferidos, Pokémons prediletos, no caso os meus, né galera? No caso os meus aqui, que vai ter uma lista aí com muita variação, com muitos Pokémons inesperados para vocês, porque realmente, Pokémons prediletos eram uma coisa bem pessoal, uma coisa bem intimista, uma coisa bem particular de cada um, com certeza. Entretanto, vai ter alguma similaridade? Talvez tenha uma ou duas, eu acho que é o máximo. Se tiver similaridade entre a minha lista e a de vocês, que vocês têm na cabeça de vocês aí, vai ser pouca coisa, vai ser bem pouca coisa. Agora é importante fazer dois ressaltamentos. Ressaltamentos não existem no Big Game, eu acho. Fazer duas ressalvas, melhor dizendo assim, antes de começarmos aí o Top 10 propriamente dito, que são quais? A primeira delas é que tem muitas, velhas, semelhanças entre essa lista aqui e a de Pokémons mais bonitos. Por que no Big Game? Por que essas semelhanças todas? Por que todos os Pokémons repetidos nessa lista e na outra de preferidos? Na outra de bonitos, eu queria dizer. É porque, galera, Pokémons preferidos pra mim são muitas vezes aqueles que têm visuais que me impressionam. Têm visuais bonitos, visuais ali que eu acho impactantes, portanto, vão ter muitos Pokémons bonitos que também eu acho preferidos aqui na minha cabeça. Vão ter muitos mesmo, galera, vão ter muitos mesmo aí. Podem ficar assim entre os Desson, deve ser em 6, 7 ou 5, entre 5 e 7, galera. Entre 5 e 7, os Pokémons mais bonitos estarão presentes nessa lista aqui também, porque eles me impressionam pelo visual, me impressionam também por outras qualidades aí e ficaram entre os meus prediletos, com certeza. Outra ressalva importante, galera, dessa lista aqui, desse Top 10, é que eu nunca tinha pensado antes numa lista assim. Pokémons preferidos, quais são? Quais são os meus Pokémons preferidos? Eu pensava só em uns dois, galera, só pensava em dois. Carapidioto e Charmander. E sabia que alguns outros eu gostava muito. Por tanto, o Top 10 pra mim foi um pouquinho difícil de fazer. Foi um pouco complicado, porque tem muitos Pokémons que eu gostava, mas era difícil ordená-los na minha cabeça. Foi complicadinho, mas eu me esforcei ali, fiz uma espécie de critério maluco na minha cabeça, tentei compará-los e ficou esse Top 10 aí. Não tá assim, galera, perfeitinho, 10, 9, 8, 7, 6. Não tá redondo mesmo, não tá perfeito, não tá objetivo dessa forma, mas acho que tá bem justo, eu acho que tá bem justo. É porque alguns Pokémons, eu gosto tanto, galera, que fica difícil dizer qual é melhor do que o outro, né? Qual que eu gosto mais. Isso é difícil. É como uma mãe que tem vários filhos, né? Conseguir escolher qual é o preferido dela. Sempre tem um preferido, isso é fato, da mãe em relação aos filhos, sempre tem. Olha aí, galera, polêmica. Polêmica, mas eu acho que geralmente tem sim. Na verdade, psicologicamente é muito provável isso, mas a questão aqui é que é difícil escolher mesmo. Não é difícil escolher o preferido entre o primeiro e o segundo, por exemplo, entre o Charm... Hum, olha, galera, eu já tô revelando aqui spoilers, né? E os spoilers do Big Game, meu Deus do céu. Entre o primeiro e o segundo aqui, que vocês suspeitam qual é, galera, acho que vocês já suspeitam, mas entre os dois teve uma diferença assim mínima. Quase diferença nenhuma, estavam praticamente empatados na minha cabeça. Portanto, realmente foi complicado colocá-los em primeiro e segundo lugar. Mas vocês vão ver aí depois qual ficou em primeiro, qual ficou em segundo e qual os outros oito que ocuparam esse top 10. Beleza, então? Beleza, então. Vamos ao top 10. Roda aí, Noob Gamer, do futuro. Em décimo lugar, galera, nós temos o Kingdra. Olha só o Kingdra aqui. O Kingdra que é aquele dragão apático muito imponente e muito bonito. E eu sempre gostei muito dele por causa disso. Sempre achei ele interessante. Mas acho que ele só virou um dos meus preferidos quando eu comecei a utilizá-lo largamente nas minhas séries de Pokémon Stadium e Pokémon Stadium 2. Porque ele virou uma espécie de companheiro. Uma espécie de Pokémon quase obrigatório. Ele é muito forte, ela é resistente contra vários tipos. Não toma dano super efetivo de quase nenhum. Só de dragão, até onde eu me lembro. Agora é de fada também, eu acho, né? Agora é de fada também. Mas de toda forma, o Kingdra é um Pokémon habilidoso. Um Pokémon bonito. Um Pokémon imponente. E acho que é um Pokémon que eu queria ter, galera. Acho que é um Pokémon que eu queria ter. E por isso, o Kingdra ocupa aqui a nossa décima posição. Sendo, olha só, o único representante desse top 10 que não pertence à primeira geração. Parabéns ao Kingdra por isso, né, galera? Porque eu sou muito adepto da primeira geração. Vocês sabem por quê. Então, o Kingdra aí, por sua habilidade, por sua imponência, por sua beleza, por seu visual interessante, conseguiu ficar entre os 10, mesmo não sendo da geração 1. Parabéns ao Kingdra. Décimo lugar pra ele. Merecidíssimo. Então, galera, na nona posição, nós temos o Kingdra, que deve ser o Pokémon mais diferente nesse top 10. O Pokémon que menos frequenta a lista de Pokémons favoritos dentre todos que eu vou falar aqui. Com certeza, galera. Com certeza, eu acho que é o Kingdra mesmo. Por que eu gosto tanto do Kingdra, galera? É difícil até explicar. Eu assisti um anime, e no episódio aí qualquer, eu acho que é na Liga Pokémon, o Ash pega um Krabby, e o Krabby rapidamente, depois de alguns episódios, quase em sequência, evolui pra Kingdra de uma maneira bem épica. Uma batalha bem complicada, sem mais tradar muito, mas o Kingdra se mostra muito poderoso, muito forte, e eu gostei do visual dele. Talvez essa mistura de coisas, galera, essa impressão que ele me deu no anime, tenha me feito simpatizar. É um pouco complicado explicar, porque eu gosto do Kingdra, galera. É um pouco complicado, mas eu gosto. Sempre gostei bastante dele, sempre simpatizou muito. Não é um Pokémon que eu queira tanto utilizar, não é um Pokémon que eu queira tanto utilizar, mas é um Pokémon que eu gosto, eu lembro da minha infância e tal. É um Pokémon que realmente remete a uma nostalgia interessante, e deve ser isso, que me faz gostar tanto do Kingdra, e colocá-lo na nossa lista aqui, na nona posição. Em oitavo lugar, galera, nós temos nada mais, nada menos, que a Punita, um Cavalo de Fogo. Precisa dizer mais, galera? Eu acho que não. Eu acho que não, porque um Cavalo de Fogo é um cavalo, por um lado, né, obviamente, e o Cavalo é um bicho companheiro, é um bicho que está ali para você, é a sua montaria para vencer distâncias, para superar desafios, para conseguir viajar pelo mundo. Claro que no imaginário, galera, no imaginário, porque na vida real, um Cavalo não é tão bom quanto um avião, e quanto um carro. Mas tudo bem, galera, tudo bem no imaginário, um Cavalo é mais épico, mais interessante, mais emocionante. E além de ser Cavalo, o elemento Fogo já me chama muita atenção, porque o elemento dinâmico, o elemento, né, que causa destruição também, e na ficção ele é bem legal. Na vida real, ele é bem caído, porque ele realmente causa queimaduras de terceiro grau, e isso é problemático. Mas na ficção, galera, o fogo realmente impressiona. E um Cavalo, que tem a crena de fogo, galera, é impressionante, é muito legal. Quem não se imaginou aí, galera, quem assistiu o anime, a primeira temporada, e não se imaginou montando na Pony, e tá saindo por aí. Eu me imaginei, galera, eu me imaginei, admito isso. Mas também tem o Rapidash, né, e o Rapidash do Big Game, que é um Cavalo ainda mais, é, imponente, mais alto, mais bonito, até, para alguns, pelo menos, com um chifrinho ali. É, galera, o Rapidash é muito bonito, mas a Pony, eu acho que eu tenho mais carinho por ela, mais afeição, por isso ela fica, na oitava posição. Em sétimo lugar, galera, aparece a Starman, né? E porque eu gosto da Starman, porque é um animal exótico, mas ainda assim bonito, ela é imponente também, e muito forte, muito forte, sempre falando de um som interessante lá, de psíquico, e água, portanto, eu sempre gostei da Starman, sempre achei ela poderosa, dinâmica, e versátil, por assim dizer também, né, galera? Porque a Starman consegue se dar bem em várias situações, em vários contextos, e é um Pokémon realmente bonito. Eu queria ter uma Starman, eu queria ter uma Starman, porque é um Pokémon que você joga, e ele fica realmente, já chega, galera, com ímpeto, né? A Starman é um Pokémon, com aqueles ninjas dele, que ele dá aquelas falinhas ninja, né, que ele diz quando sai da Pokébola, porque ele não fala Starman, ele faz um... Ele é meio Kung Fu, né? Isso é legal também, porque parece que ele está sempre pronto para a batalha, imponente, forte, e realmente unido ao seu treinador, unido no espírito da vitória. É, eu inventei um pouco disso, eu inventei um pouco disso, né? Mas a ideia é mais ou menos essa aí. A Starman, além de ser bonito, tem um visual legal, é poderosa, é forte, eu acho que ela impressiona, e é por isso que ela está na nossa sétima posição. Em sexto lugar, galera, aparece a Nintails, que é um Pokémon bonito, um Pokémon com porte interessante, um Pokémon simpático, e um Pokémon que lembra um animal de quatro patas, de pequeno porte. Como assim, no Big Gamer? Eu sempre gostei, galera, de animais de pequeno porte, de quatro patas, tipo gato, cachorro, e a Nintails é esse tipo de animal, né? Tanto que o meu animal preferido, é Lobo, eu gosto muito de Lobos. E a Nintails não lembra um Lobo, lembra uma Raposa, mas mesmo assim, ela parece uma companheira assim, um tipo de, cão, que fica seguindo você, de alguma forma, por isso eu acho ela bem legal. Além do que, ela é de fogo também, que é praticamente, o meu tipo preferido de Pokémons. Não sei se é o meu tipo preferido, mas é o tipo, que eu tenho mais Pokémons preferidos, eu acho, se eu contar todos. Não só o Top 10 aqui, mas todos os Pokémons, eu acho que seriam os de fogo, os meus prediletos. Portanto, a Nintails também tem essa qualidade aí. Ela reúne várias qualidades, mas a maior delas mesmo, é ser muito bonita, ser muito simpática, ser muito imponente também, né? Por isso aí, a Nintails, fica com a nossa sexta posição. Em quinto lugar, aparece quem, galera? Aparece o Jouton, né? Aparece o Jouton, que é uma das evoluções do Eevee. Eu gosto muito dele, porque ele é bonito também. Mas por que, galera? Ele é forte, ele tem esses pelos aceriçados, é interessante, fica bem diferente o visual dele, fica bem próprio, bem criativo, no meu entendimento, pelo menos. Realmente, um Pokémon elétrico muito bom para ser utilizado. não é dos melhores, é dos top lá, top 10, top 5, mas é um Pokémon muito bom, muito forte também. E ele também lembra, galera, um pouquinho retomando aqui a questão da Nintails, um cachorro, né? É um Pokémon de quatro patas, pequenininho, pequeno, forte, e que parece ser um companheiro de viagens, um companheiro de aventuras, que seria muito fiel ao seu mestre, ao seu treinador. Por essas qualidades, eu queria muito ter um Jouton aqui, galera. Eu queria ter um Jouton, queria ter um Jouton, no lugar do meu cachorro. Eu não tenho um cachorro, na verdade, então eu não queria trocá-lo, né? Se eu quisesse adquirir um cachorro, eu poderia adquirir um Jouton. Claro, supondo que ele existisse, né? Mas enfim, vocês entenderam a lógica aí. Era um Pokémon, galera, que eu realmente queria andar por aí com ele. Eu na frente, o Jouton atrás. Seria legal, galera, seria legal e seria útil, né? Contra bandidos, contra marginais, seria bem interessante ter um Jouton aí. Mas é isso, é por isso que eu estou na quinta posição, porque é um Pokémon realmente que eu queria ter comigo, bonito, simpático, imponente, forte. E aqui, galera, na quarta posição, começam as barbadas, né? Começam os Pokémons que vocês poderiam adivinhar que eu iria escolher aqui e colocar nessa lista. Porque o Hitmonlee é um Pokémon bem esperado, já que eu elogio ele toda vez que eu utilizo em Pokémon Stadium, quando eu pego lá em Pokémon FireRed, eu quase sempre digo que eu gosto muito dele. Portanto, é um Pokémon, galera, realmente que é um dos meus prediletos. Entre os lutadores, é realmente o meu preferido, não tem para ninguém, porque ele é criativo. Ele não é exatamente bonito, mas tem um visual, galera, legal. Tem um visual bem criativo, tem um visual bem interessante, e ele utiliza as pernas para atacar, o que é algo que eu sempre achei bem legal. Mão, galera, dar soco com a mão, dar soco com o pé é difícil no BG, mas soco só é com a mão mesmo. Dar soco, galera, é algo muito recorrente, não é legal, saída no soco, não é lutador, tem que dar soco, às vezes, sim. Mas, galera, chutar é algo realmente que tem mais amplitude, que tem mais beleza, mais visual, sei lá. É algo que chama mais atenção os chutes. Fora tanto, também tem essa qualidade do Hitmonlee. E é isso, galera, eu gosto dele. É uma coisa dele também que ele não tem boca, o que deixa ele, quer dizer, deve ter uma boca escondida em algum canto, mas ele não tem boca, sim, visualmente aparente. O que deixa ele com o visual ainda mais diferenciado e mais pessoal, mais personalizado. Por isso também, eu acho ele bem interessante, bem forte. E ele é bastante forte também, bastante rápido, bastante habilidoso. É um pokémon bem interessante para você ter na sua equipe, um pokémon bem recomendável mesmo. Portanto, gosto muito de Hitmonlee. Se eu pudesse ser um pokémon lutador, com certeza, eu escolheria ele como um dos principais, como o meu predileto. Está aí, guarda a posição para ele então. E em terceiro lugar, galera, nós temos o Lapras, que não poderia faltar nessa lista, até porque é o pokémon que eu acho mais bonito. Só isso, só isso já bastaria para estar aqui, só isso já bastaria para estar aqui. Mas além disso, o Lapras, além de ser bonita simpático, lembra, galera, do Lapras do Ash? Parecia muito brother, parecia muito companheiro, parecia muito fiel. E de fato, essa é a impressão que ele passa para mim. E além do que, ele é poderoso, não é um pokémon fraquinho, não é um pokémon desses aí caidaços, não, é um pokémon muito forte, um pokémon que não evolui, que já vem perfeito de fábrica, e que pode ser utilizado em batalhas tranquilamente, é bastante versátil também. É um pokémon útil para muitas coisas, para muitos significados, para muitas ocasiões. Por isso, até que eu utilizei duas séries minhas, como o pokémon aquático, e utilizaria até em mais, porque realmente é um pokémon que eu gosto muito, um pokémon que eu acho muito perfeito, muito bem executado, que reúne várias qualidades em um pokémon só. Beleza, técnica, força, companheirismo, portanto, o Lapras é uma recomendação presente sempre das minhas equipes, e para todas aquelas pessoas que me perguntam, Noob Gamer é um bom pokémon aquático, que você goste muito? Eu digo Lapras, porque realmente, o Lapras é um pokémon sensacional, e com todo o merecimento está na nossa lista aí, na terceira posição. Em segundo lugar, galera, alguém que também não poderia faltar nessa lista, né? O nosso querido, o nosso amado, o simpaticíssimo, o forte, o poderoso, o companheiro, o encantador Charmander, que além de tudo isso, é de fogo e vira um dragão, eu sei, galera, que não é um dragão exatamente, mas vocês sabem, né? Que ele parece muito, que é o Charizard em sua última evolução, ou seja, tem várias coisas positivas, agora, sobre o Charmander, e realmente, ele é um inicial predileto de longe, galera, muito de longe mesmo. Eu sei que tem muitas pessoas que não gostam do Charmander, aliás, não muitas, né? Mas tem pessoas que não gostam, entretanto, é o meu predileto, e eu sei que é o predileto de muitos, entre os pokémons de fogo, galera, ele é muito legal, ele é muito legal mesmo. E eu realmente, falando sério, galera, para vocês, queria muito ter um Charmander, queria ter muito Charmander, seria um sonho realizado, tê-lo aqui em casa, ter um dragão, ó, galera, quando ele virar um Charizard, que legal. Já Charmander, já é bem interessante, já Charmander, já é interessante, você ter um Charmanderzinho, aquele dinossaurinho de fogo, seguindo você, por todos os caminhos aí da vida, mas, galera, é muito legal. É um pokémon de fogo simples, bonito, com uma ideia ali, galera, bem tranquila, uma ideia não tão louca, é um pokémonzinho bem resolvido, simplesinho, mas muito, galera, muito correto, muito bonitinho, muito forte, é muita coisa, muita coisa positiva ali para o Charmander, e é por isso, que ele não poderia faltar dessa lista, galera, ele não poderia estar, em uma posição mais abaixo, porque o Charmander realmente, é um pokémon que me deixa, galera, emocionado. Estou exagerando um pouco? Estou exagerando um pouquinho, galera, estou exagerando um pouquinho sim, mas é difícil, por exemplo, entre os três iniciais da primeira geração, que eu gosto dos três iniciais, acho interessante os três, mas é muito complicado para mim, escolher o Esporto ou o Bulbasauro, para mim sempre foi difícil, quando eu vi os três ali, às vezes eu pensava assim, pô, mas eu joguei com Charmander, de outra série minha, porque eu ia escolher agora ele de novo, mas eu vou lá e escolho, eu vou lá e escolho, porque eu gosto todo dele, que realmente é difícil, não utilizá-lo, não escolhê-lo, não selecioná-lo, porque o Charmander é companheiro, o Charmander é brother, e sendo nosso brother ali, está na segunda posição, com toda a graça, a elegância, e a competência, beleza Charmander, beleza né, já puxei muito o seu saco, e é isso então, agora, segundo lugar para o Charmander, claro que ele teria que estar nessa lista, claro que ele está quase empatado, praticamente com o primeiro lugar, aliás, é um empate técnico, empate técnico, primeiro, segundo, só diferenciei mesmo, para colocar numa lista de 10, só foi por isso, e o primeiro lugar é, o Pidgeotto, galera, o Pidgeotto é a minha primeira posição, o Pidgeotto é o meu Pokémon preferido, eu acho, eu acho, é difícil, porque o Pidgeotto e Charmander, quase sempre estiveram ali empatados para mim, quase sempre, galera, quase sempre estavam ali empatados, mas eu acho que o Pidgeotto, tem uma diferenciaçãozinha ali, leve, um pouquinho, ligeiramente superior ao Charmander, em questão de simpatia da minha parte, galera, porque o Pidgeotto, foi sempre o Pokémon bonito, o Pokémon voador, o que é legal né, porque o ser humano sempre quis voar, o ser humano sempre teve o hábito, de buscar o voo, em toda a história, e o Pidgeotto voa, o que é algo impressionante, o que é algo legal, o que é algo divertido, é um Pokémon simples, um Pokémon bonito, um Pokémon muito companheiro do Ash, que é um detalhe importante isso, na minha concepção, porque eu gostei dele, porque ele tornou-se um dos meus Pokémon preferidos, foi porque ele sempre foi um Pokémon humilde, tranquilo na dele, nunca se revoltou, nunca ficou de birra, nunca ficou gritando, feito uma gasguita, feito o Pikachu faz as vezes, galera, o Pikachu é meio temperamental, mas o Pidgeotto não, o Pidgeotto é sério, é na dele, é humilde, não se acha muito, mas quando vem para a batalha, vai lá e vence, vai lá e vence, vai lá e batalha bem quando perde, mesmo quando perde, ele batalha bem, se esforça para cacete, e é um Pokémon que sempre está ali para batalhar, para lutar pelos outros, e é um Pokémon, é assim, ele é simples, ele é bonito, ele é, forte também, é muito legal, galera, o Pidgeotto, para mim não teve nenhum outro Pokémon, galera, nenhum outro Pokémon que me deixou mais com vontade de ter, do que o Pidgeotto, eu queria muito, eu queria ter o Pidgeotto, mas no Big Game, ele é só um Pokémon voador, só tem golpes voadores e tal, mas mesmo assim, galera, mesmo assim, eu acho muito legal o Pidgeotto, eu queria ter um Pokémon voador desse, eu queria voar no Pidgeotto, e quando ele evoluísse, seria muito interessante, seria muito legal mesmo, o Pidgeotto é realmente um Pokémon, que apesar de simples, ele é muito legal, muito companheiro, muito ali brother mesmo, e acho que é por isso que eu gosto tanto dele, porque ele é bonito, ele é bonito, ele é um Pokémon que dá para você treinar ele bem, para ficar um Pokémon muito útil na sua equipe, dá para fazer isso também, mas além de todas as qualidades naturais, essas qualidades recorrentes, ele é um Pokémon que sempre se mostrou na série, no anime, que sempre passou a minha impressão maior, né galera, para mim, no caso, quando eu era criança e tal, sempre foi um Pokémon humilde e forte, duas qualidades que eu sempre apreciei muito nas pessoas, nos animais, os animais é difícil, não era dizer isso, né, o animal humilde, o que é um animal humilde, né, o que é isso? Isso existe? Não sei, né, mas as pessoas sempre admirem muito a humildade, e o Pidgeotto sempre fez esse Pokémon na dele, um Pokémon tranquilo, um Pokémon ali, autocentrado, mas que quando nas batalhas, quando ele era chamado, sempre fazia um bom desempenho, sempre lutava bem, sempre desafiava, com muita perícia e acurácia, portanto, tá ele aí galera, na primeira posição, queria muito ter um Pidgeotto, queria que ele evoluísse no Pidgeotto, e diferente do Ash, eu não deixaria ele pra trás, não deixaria, nem que ele me pedisse, não Pidgeotto, você não pode me deixar pra trás, talvez eu deixasse, era talvez eu deixasse ele me pedisse muito, mas eu voltava pra lá, pra buscar ele, eu não sei se o Ash galera, foi buscar ele até hoje, não sei, vocês que assistiram todos os episódios aí, de Pokémon, vocês sabem disso? Eu acho que não buscou galera, o Pidgeotto dele ainda, que é um Pidgeotto agora, na verdade, né, não foi buscar o Pidgeotto dele, como é que tu faz isso Ash, o teu Pokémon mais legal, tu deixa lá pra trás, um dos mais legais pelo menos, tu deixou lá, ok Ash, ok, pegou outros voadores aí, não tão legais quanto o Pidgeotto, e ele tá lá, esquecido, na verdade eu nem sei, é capaz de ele já ter pegado, em algum episódio desse, em alguma série dessa, vai saber, mas o Pidgeotto realmente, e o Pidgeotto, e o Pidge, mas sobretudo o Pidgeotto, porque ele usou mais o Pidgeotto, por mais tempo na série, e isso ficou mais impregnado, na minha mente, talvez por causa disso, porque o Pidgeotto é mais bonito, eu acho que o Pidgeotto, é um pouquinho mais bonito, que o Pidgeotto, mas o Pidgeotto, com certeza, é um Pokémon que queria ter muito, é um Pokémon que me impressionou, na série, e que me deixou realmente, com muito carinho por ele, e é por isso, que ele está na nossa primeira posição aí, com toda, a magnanimidade, da sua, potência, oi? O que eu estou querendo dizer com isso? Não sei, só sei que foi merecidíssima aí, a primeira posição para o Pidgeotto, que realmente, por uma levíssima, uma quase ínfima vantagem, venceu o Charmander, e é meu Pokémon preferido, meu Pokémon predileto, com toda, a certeza, é isso aí Pidgeotto, é isso aí, e acabou agora, acabou meu top 10 aqui, até o próximo. Então é isso galera, esse foi aí meu top 10, de Pokémons preferidos, vejam só quantas diferenças aí, em relação a vocês, deve ter tido muitas, aliás galera, coloquei a opinião de vocês, como sempre, porque nesse vídeo aqui, ela é mais interessante ainda, já que Pokémons preferidos, são bem variados mesmo, dependem realmente, da opinião de cada um, extremamente, aliás, depende não, depende não, são completamente submetidos, a opinião das pessoas, porque Pokémon preferido é aquela coisa, você prefere, porque você gosta, só por isso, e gostar, é um sentimento abstrato, pra cacete, né, vocês sabem disso, eu sei disso, todo mundo sabe disso, mas beleza então, coloque aí também, galera, se puderem, um Pokémon dessa lista aqui, que eu fiz, desse meu top 10, que vocês acham esquisitíssimo, que nunca daria na lista de vocês, de Pokémons preferidos, por exemplo, no Big Gamer, eu não colocaria na lista nunca, o Kingler, por exemplo, nunca colocaria na minha lista, aí vocês coloquem aí também, nos comentários, que eu quero saber disso, qual Pokémon mais maluco aí, pra vocês, que vocês nunca incluiriam, na sua lista de Pokémons preferidos, mas que eu incluí no meu top 10 aqui, nesse top 10 que eu fiz, pra vocês, beleza então, galera, beleza então, muito obrigado por ter assistido, se gostaram, você já sabe, né, clique em gostei, e se puderem também, favoritem, e compartilhem, que isso ajuda demais, na divulgação do canal, e eu agradeço, e se não tiverem inscritos, inscrevam-se aqui embaixo, pra receber mais vídeos, como esse, e como outros, que eu venha trazer aqui, no canal, o Noob Gamer, incluindo aí, novos top 10, com certeza, porque esse vídeo, apesar de trabalhoso, é legal de fazer, beleza galera, certo, dá tudo certinho, então agora, eu me despeço, um grande abraço, fui, mas na verdade, antes de eu ir, antes de eu ir, se tivesse alguma coisa preferida, em Pokémon, que eu pudesse falar, não restringindo, apenas aos Pokémons, eu diria o que, eu diria o que, a coisa preferida, pra mim em Pokémon, é claro que é você, Enfermeira Joy, um grande beijo, não poderia esquecer, de mencioná-la, ok galera, beleza, então, agora sim, eu me despeço, realmente, um grande abraço, tchau!